Eee, tamo de volta com mais Total War Troy. Galera, olha o seguinte, o tempo vai passando no mapa de campanha, olha a sombra da estátua. Já já fica de noite no mapa de campanha, isso é bem legal. Ahn, vamos pra cá? Com o nosso personagem, eu preciso começar a usar táticas sujas aqui, emboscadas, e começar a pegar os inimigos aonde eles não podem ver. Então eu preciso continuar minha marcha pelo território do inimigo aqui, enquanto eu me preparo pra ser atacado por ele. Então vamos vir pra cá, eu vou tomar essa cidade aqui depois, eu vou tomar Piteleon, que é a cidade do Aquiles. Provavelmente eu vou enfrentar o Aquiles em algum momento na campanha. Depois que eu tomar Piteleon, eu vou sossegar o facho com o Menon, e eu vou meio que focar no terceiro exército, pra começar a saquear essas terras aqui de baixo aqui, ó. Ou daqui de cima. Porque eu não vou conseguir avançar sozinho. Os troianos estão bem, os gregos não estão atacando eles ainda. Por incrível que pareça, a gente tá tranquilo ainda. Aqui em cima. E aqui embaixo, nos meus amiguinhos. Vamos recrutar mais uma carruagem? Perfeito. Mais uma carruagem aqui, pra ajudar os caras aqui, a conter o ataque do inimigo que vai vir pra cima aqui. Só que é o seguinte, né? Eu tenho que sair daqui. Vamos vir pra cá. Eu tenho que sair daqui e atacar os outros lugares aqui. Eu tenho que ir de encontro pro Menon aqui, nessa região aqui. Se eu ficar aqui, eu vou apanhar. Vamos passar o turno pra não morrer. Ah, uma coisa. Eu tinha me esquecido. Estrategista engenhoso tem que bufar o exército desse cara aqui também, né? Vamos lá. Eu tenho que bufar o exército secundário também. Eles precisam de estrategistas engenhosos também. Assassino egípcio. Vamos lá. Eu preciso colocar esses seguidores aqui. Se não, eu simplesmente não vou conseguir ter as vantagens que a facção... A primeira facção tem, né? Crescimento da horda pra poder ter bônus. Vamos lá. Caramba, fica aparecendo toda hora isso aqui. É muito chato. Alcance de movimento no mar. Olha isso, cara. Eu tenho que ficar colocando os pontos. Beleza, bagateiro. Eu tô com tanto recurso aqui que eu não sabia que... Eu não sabia que eu ia ter que gastar tanto recurso com essa facção. Daí eu fiquei guardando pra outras coisas, né? Vamos pegar tudo que a gente tem aqui, ó. Diminuir a chance de agentes inimigos. Eu tô com bastante bronze. 2 mil. Acho que dá pra dar upgrade nessa segunda horda aqui. O ruim é investir nessa horda e me ferrar. Né? Me ferrar nessa segunda horda aqui não é legal. Deixa eu ver aqui. Fiquei com pouca grana, mas a segunda horda agora tá no mesmo nível da horda principal. Quando eu pegar o bônus da Etiópia, aí sim eu vou ter mais aumento de velocidade, moral, graça por religião. Aí o negócio vai ficar louco. Aí eu vou arregaçar. Beleza. A primeira facção... A primeira horda tá igual a segunda aqui. Tá igual a... Eles tão iguais agora. Eu só não posso recrutar unidades porque tá no cooldown, né? Um turno. Eu vou precisar de lanceiros e unidades mais fortes daqui a pouco. Pra repou que foi perdido com esse exército aqui. Eu preciso de espadachim. Esse lanceiro é muito ruim. Muito ruim. Essa infantaria nefru, ela é horrível. Horrorosa. Vamos lá, vamos passar. Oração do pavor fracassou. É bom que essas orações fiquem fracassando porque eu tô com bônus de movimentação e dano. Élida, facção destruída. Eu tô com bônus aqui, os leões da Etiópia. Eu não vou parar não. Cadê meu exército aqui? Vamos vir aqui até Tolofon aqui em cima. Não tem ninguém pra defender. É nossa. Ninguém vai lutar. Nossa. Olha isso aqui. Machadeiro. Caramba, peraí. Eu tenho um bônus. Ó. Obriga o exército inimigo a sair pra lutar. Eu acho que eu vou só auto-resolver, vai. Eu tô tranquilo, vamos lá. Tome. Beleza. Por enquanto não tem muito o que ficar fazendo aqui com esses exércitos. Se não saquear. Vamos pegar isso aqui. Pronto. Nosso replenish subiu agora. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui com esse personagem. Alcance pra unidade de arqueiro. Bem melhor. Deixa eu ver agora os servos do faraó. Eu posso chamar... Tô sem bronze. Droga. Bronze seria bom pra mim. Chamar os caras de magueto. Vou precisar de bronze agora. Vou precisar ocupar lugares que tem bronze. E se eu recrutar... Só vai vir um, cara. O jogo tá me forçando a utilizar... Unidade ruim. O jogo tá me forçando a utilizar... Unidades etíope... Etíopes não são ruins. As unidades de Kerma... Elas não são ruins. Elas são boas. As de Napata também são boas. Mas ele tá me forçando a utilizar uns exércitos fraquinhos. Acho melhor eu continuar com os exércitos fra... É... Do jeito que eles estão. Deixa eu ver se vale a pena dar upgrade aqui. Vamos dar upgrade aqui nesse... Pavilhão de heróis aqui. Isso vai melhorar o crescimento da horda... E vai construir o meu... Posto de oferendas aqui. Ahn... Vamos tomar essa cidade aqui. Ipiteleon tá perto da gente. Tá pertinho, pertinho. O Cerbero vai upar de nível agora. O cachorro vai pegar nível alto. E a gente vai poder pegar um bônus melhor agora. Almas. Talvez seja bom, né? Vamos pegar. Pegar espíritos. Caramba, Cerbero. Tu não pôs de nível ainda não? Não pôs de nível ainda? Faltou pouquinho pra ele upar de nível, hein? Falta bem pouquinho. Vamos continuar vindo pra cá. A cidade do Aquiles vai ser nossa ali. Piteleon. Ahn... Eu acho que eu vou mandar esse arqueiro aqui... Eu não vou mandar embora. Eu vou deixar ele morrer, vai. Quando ele morrer, eu recruto o outro. Eu não sabia que essa unidade guardas de Renku são melhores do que o Rupxu. Agora que eu fiquei sabendo. O Rupxu tem dano perfurante, né? Ignora a armadura. Ahn... Mas eles causam menos dano. Mas é bom ter eles no exército porque eles são perfurantes. Cadê o meu carinha aqui parado? Acho que eu vou só passar o turno. Ou eu deveria recrutar mais um exército de horda, hein? Será que seria bom ter mais um exército, cara? Pra ficar saqueando? Vamos recrutar um agente pra esse exército aqui? Ahn... Vamos recrutar um... Um ferreiro aqui? Pra ele ajudar o meu exército com a forja de guerra? Deixar todo mundo com a armadura roxa? Vai ser muito útil pra gente ter um ferreiro aqui. Povoado estrangeiro... Ahn... Exército estrangeiro... Ah lá, ele prejudica... Caramba! Olha os debuffs que ele dá pro inimigo. Caramba, muito bom, cara. Vou colocar no exército. Ele vai ganhar equipamento... Ele vai dar equipamentos dourados pra gente. Vamos passar. Fracasso crítico! Ah lá, mano! Os agentes estão tentando sabotar... Nosso exército aqui. Beleza, deixa todo mundo aqui. Pra receber a armadura boa depois. Terminamos as construções que a gente queria fazer. Ahn... Vamos vir pra cá. Dá pra eu recrutar as unidades... Nossa, que bugado. Ahn... Dá pra eu recrutar os espíritos? Dá pra eu recrutar os espíritos. Olha que maravilha, cara. Ahn... Deixa eu mandar embora esse verme aqui. Tchau! E vamos recrutar... Três lanceiros dos Elísio. Perfeito. Vai levar um tempo. Ahn... Não tem problema. Enquanto isso, eu vou dar upgrade no templo de Artemis aqui. E a gente vai ter muito mais munição pros arqueiros. Adeus, a Artemis vai ficar feliz. Ahn... Deixa eu ver... Unidades da... Chefe Etíope é bom também. Dá mais dano pra unidade de Azagaia. Mas depois eu faço isso. Acho que eu vou fazer isso agora. Na moral. Dá upgrade nos três Freds aqui. Deixa eu ver como é que tá o exército. Eu tenho três Azagaias aqui. Talvez eu deveria ter mais um. Mas não vou pegar, não. Vou ficar de olho em outras paradas. Vamos vir aqui. Ahn... Na pata... É só Kerma. Kerma me dá os Agaieiros Etíopes. São fortes pra caramba. Podiam ter mais regiões aqui, não podiam? Eu fico olhando essas regiões aqui. Eu fico imaginando... As regiões que podiam ter aqui. Tebas. Rota superior. Isso aqui me daria esses lanceiros aqui. É... Mas os Arqueiros Etíopes e os lanceiros dos Campos Elíseos são melhores, né? Vou ficar de boa. Vou ficar de boa. Ahn... Vamos lá. Eu acho que eu posso saquear Peter Leon... A qualquer momento. Vamos vir pra cá. Será que eu vou encontrar o lendário Aquiles aqui? Ahn... Não. Mas tem um exército aqui. Ahn... Vamos declarar guerra formalmente contra esses caras aqui. Ahn... Pra gente não precisar... Entrar na guerra? Ah lá. Tem como entrar na guerra? Vamos só entrar em guerra normal, vai. Todos os amigos deles já estão em guerra comigo. Então tchau. Pronto. Só declara. E vamos fazer o seguinte, né? Emboscada. Venham. Venham na minha direção, trouxas. Será que emboscada vai funcionar no Total War aqui? No Total War Troy? Emboscada não funciona muito bem. Os caras nunca saem do castelo deles. Escassez de recurso, bronze. Será que eu consigo um acordo pra conseguir bronze? Cadê meus amiguinhos? Cadê meus amiguinhos? Cadê meus amiguinhos? Lícia. Eles querem dinheiro. Permuta única. Eu vou te dar 500... 500 aqui de grana. Tu me dá bronze. Ah lá, mano, ele... Ele dá todo o bronze dele pra mim? Caramba. Então vamos diminuir o dinheiro que eu preciso aqui. Pronto. Peraí. Aí. Perfeito. Beleza. Já não tô mais com esse cacete de recurso. Vamos lá. Olha. Isso tudo de madeira, meu amigo? Tá bom. É um acordo bom. Deixa eu ver... Olha. É um acordo muito bom esse aqui. Emboscada frustrada... Olha lá. O Ajax agora é meu adversário. É um adversário. Ajax... Taquei Ajax. Ah, chegou a hora. Chegou a hora. Temos que destruir Ajax. Memnon of Ethiopia. The hour is now. Isso acontece de vez em quando, né? Quando a gente tem um adversário... Pra nos enfrentar pelo jogo. A gente tem que ir até a facção dele e destruir ele. Eu construí os prédios aqui. O Ajax é salamina aqui embaixo, né? Eu vou ter que ir atrás dele. O mapa tá inteiro vermelho. Todo mundo nos odeia. Olha só. Olha só. Ah... Tem dois exércitos aqui. Sério? Ah... Deixa eu dar uma recuada. Dá aquela recuada boa. Vem pra cá. Eles vão ficar usando tática de guerrilha contra mim, né? Eu também vou usar contra eles. Vão querer brincar. Eu vou brincar também de guerrilha aqui. Ih, deixa eu ver. Será que eu consigo tomar essa cidade aqui? Ou eu devo tomar a cidade menor aqui? Desse cara aqui. Não dá, né? Eu vou ficar esperando eles me atacarem. É o jeito. Eu não tenho muitas condições. Eu não tenho muitas escolhas aqui. Peter Leon tá bem ali. E ela é fraca. Ela tem uma guarnição ok. Lanceiros e tudo. Ah... His Tiai, que é essa cidade aqui, tem uma guarnição mais forte. Vamos vir pra cá? Que é mais longe da cidade aqui. Acho que o cara... Ele recebe reforço ainda, mas o nosso exército vai dar conta. Deixa eu ver aqui. Se eu ficar no modo de... Eu vou ficar no modo de fortalecer porque eu ganho moral. Filho da mãe, cara. Mais uma emboscada que deu errado. Vamos recuar. Caramba, não consegui evitar. Vamos pegar a ação que diminui a vida do Teucro. Esse Teucro é primo do Ajax, né? Vamos lá. Vamos ferrar com esse maluco aqui, cara. Eu não sei porque eu corri. A gente tem condições de ganhar dele, né? Eu... É melhor correr porque pode ser que venha um reforço muito mais forte depois de vencer a batalha, né? Espartanos são muito... A gente vai ter que ter uma luta... Uma luta de verdade aqui. Vamos lá. Salva. Eles têm bastante gigante e espadachim. Vamos lá. Aê! Vamos lá! Olha! Tá todo mundo bonitinho aqui. Tá chovendo. Nossos espartanos de pedra estão aqui. Olha isso, mano. Os espartanos são muito legais, né? Eles se movem como estátuas. Eles têm uma movimentação engraçada. Vamos ficar esperando o inimigo aqui. Ahn... Os nossos... Sagaeiros. Eu acho que eu vou colocar eles aqui no mato. Ou não. Pera aí. Vamos colocar aqui em cima. Enquanto a gente coloca esses caras mais aqui pra baixo. Deixa os sagaeiros aqui. Carruagens, eu vou ser sincero. Eu vou utilizar elas... Eu vou utilizar elas... Pra rasgar o inimigo aqui nesse... Campo de batalha aqui. Nós estamos sem nenhum bônus de nenhuma divindade. Por algum motivo. Era pra ter bônus de deuses aqui. Mas a gente está sem. Esses caras vão vir pra cima? Ou eles vão ficar parados ali? Aí está de sacanagem, né? Babaca. Aí não, né? Babaca. Aí vocês vão ficar parados, hein? Com a sua vanguarda de gigante. Eu vou ter que ir pra cima, eu? Aí não, né? Aí não, né? Meu amigo. Vamos lá. Ah, estão vindo. Estão vindo. Pera, estão vindo ou não? Os caras não estão vindo não, cara. Ah, estão vindo. Esses caras aqui são um perigo, hein? Arrepiante Zéfiro. Deixa eu ver. É, esses caras são perigosos. Machado. Velocidade boa. Esses caras correm muito. Esses caras correm muito, muito, muito. Centauro caçador também é perigoso. Centauro gigante lanceiro também vai dar trabalho. Caramba, ele tem acesso a umas unidades que eu não tenho, cara. Que são esses gigantes aqui. Gigante é uma... Eu queria fazer um exército só de gigante. Mas eu acho que isso não é possível. Isso não é possível. Vamos ficar juntinho aqui, parado aqui? Quando os inimigos vierem aqui, a gente só mete lança na fuça deles pela lateral aqui do exército. Talvez eu tenha que fazer meus aliados ficarem mais esticados, né? Ou menos esticados. Vamos vir aqui pro meio. Fica aqui os espadachins. O problema dos espadachins é que eles estão morrendo. Espadachim morrendo é um problema. Ah, eu recrutei mais uma carruagem, né? Como vocês puderam ver. É bom ter duas carruagens pesadas no exército. Pra gente poder arregaçar os caras quando eles estiverem chegando. Olha a demora, cara. Eu acho que eu posso usar carruagem aqui. Será que eu consigo? Vamos lá. Naqueles caras ali bem isolados. Ou eu vou perder as carruagens pros centauros inimigos? Será? Será que eu vou ficar agarrado aqui no meio do mato? Tem uma chance de eu ficar agarrado no meio do mato. A carruagem já entrou aqui no mato. Esperta! Bem esperta. Deixa eu retornar aqui, então. Quando eles chegarem nessa região aqui, eu vou atropelar eles. Eu vou pegar eles. Aqui a grama alta diminui a velocidade deles de investida. Eu consigo fazer um estrago neles aqui. Perigoso, hein? Marinheiros de salamina são perigosos. Vamos vir pra cá. A carruagem vai ter que ser usada com muito cuidado aqui pra gente não se ferrar. Daqui a pouco os caras metem aquela onda na gente aqui. Eu vou mirar no... Eu vou mirar no Eurimedão aqui. Com os meus arqueiros. Vamos vir aqui com os meus lanceiros aqui. E vamos vir aqui com a carruagem. Vamos lá. Já tá fugindo os arqueiros inimigos aqui. Esses gigantes aqui vão morrer. É questão de tempo. Vamos lá, carruagens. Carruagem pesadona. Ficou agarrada. Tem problema não. Continua indo. Continua indo. Os gigantes pararam pra se curar aqui, mano. Olha isso. Eita, travando fudido. Pera aí, maluco. O que que tá travando isso aqui? Como eu tinha dito pra vocês, esse jogo tem uma... Uma habilidade de travar. Muito maior que os outros Total Wars, tá? Saraivada aqui no meio. Boa. Matamos o herói inimigo no meio da travada fudida. Mas a gente conseguiu. A carruagem passou. Vamos atropelar aqui agora. A carruagem conseguiu passar aqui. A gente tá metendo lança em cima dos gigantes aqui. Eles pararam por algum motivo. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Até agora ninguém chegou na gente, cara. É muito engraçado. Vem pra cá você. A gente fez os caras irem pra cá. Ataca aqui com o gigante. Vem pra cá com você. Bota a carruagem pra vir pra cá. Na grama alta, a carruagem tem dificuldade, né? Mas acho que a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Ó, não é que a gente tá conseguindo mesmo. Vem pra cá. Esses caras correm muito, cara. Olha isso, cara. Ai, fantasia leve. Para de correr. Pronto. Viemos aqui. Tomamos aqui. Vencemos aqui. Cadê a carruagem? Bota as carruagens pra atropelar todo mundo aqui. Esses caras aqui, maluco. Gigantes ataquem aqui. Vem cá pra cima agora. Conseguiu. Eu não acredito, cara. Tem umas batalhas que eu vou te contar. O Teucro tá lá em cima, vindo. Vamos pra cima dele. Ele é fraco, mas ele é ignorante. Ataca aqui. Ataca aqui em cima com os espadachins. Bota os lanceiros retos aqui no meio. Espartano aqui. Ataca aqui com gigantes. Vou tentar matar o Teucro. Eu acho que não chega lá a flecha, mas vamos tentar. Meu Deus, as carruagens estão tudo morrendo. Corre, carruagens. Vim pra cá. Aqui a gente meio que tá ganhando aqui, aos pouquinhos. Vamos vir pra cá. Olha o Gigante parando pra se curar aqui, cara. Beleza, ganhamos aqui no fundo. Ataca esses centauros aqui. Mobilidade ganhou pra eles aqui. É parte das kills nessa batalha. Olha isso aqui. Nossos arqueiros acertam todo mundo aqui. É muito bom, cara. Eu tenho que dizer um negócio, cara. Esse... Beleza, o... Espartano ficou berserk, mas a gente ganhou. Caramba, nossa carruagem quase foi destruída, galera. Não pegamos o maldito do Teucro. Ele conseguiu fugir, mas a gente ganhou a batalha. Olha o Gigante morrendo. Tomando flechado em Las Cuestas. Nossos arqueiros devem ter matado a Bessa aqui. Caramba. Uma vitória acirrada, mas que custou caro pro inimigo, né? Vamos receber os caras, que é mil vezes melhor do que matar. A Jaxo menor... Ele quer comida por... Tá bom. Cara! Fizeram uma... Fizeram uma profecia contra mim aqui que me deixou machucado. Que estranho. Eu sumi por uns segundinhos da tela... Da tela do negócio aqui. Vamos pegar o alcance pro herói, que eu não tava conseguindo acertar o Teucro. E vamos acabar com esses caras aqui. Adeus, meus inimigos. Pra aprender a deixar de ser trouxa. Vitória incontestável. Vamos matar eles pra ganhar moral. O bônus de moral é muito bom. Escudo de Perseu? Que isso? O herói assusta unidades inimigas próximas? Meu irmão. Vamos lá. Ahn... É Nossa Cidade? É Nossa Cidade? Legal essa finalização. Ele meio que... Ele meio que finge que vai dar mais uma, mas ele vê que o cara tá morto. Pra avançar. Pronto. Pegamos o bônus de avançar aqui. Vamos pegar mais uma habilidade pro nosso herói. Deixa eu ver... Arco Pesado, dano perfurante. Ele não tem dano perfurante. Ele precisa pegar isso aqui. Deixa eu ver... Decreto do Faraó não presta. Mira Inspirada, dano... Isso aqui é muito bom. Vamos pegar isso aqui. Essa habilidade aqui. Eu não vou descer aqui. É perda de tempo fazer isso. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui em cima. Eu posso construir umas paradas aqui que bufam... As unidades de longo alcance. Aumento de dano de projétil pra cada... Não, não. Isso não é bom, não. O que que é bom pra ele? Aumento de movimento de campanha é muito útil. Mas não é o que eu quero. Eu quero melhorar o dano perfurante de projétil. Não vou ter como. Talvez eu tenha que construir um santuário pra outro deus. Talvez Apolo. Apolo aumenta o dano de projétil. Ah, não pode construir o... Não pode adorar mais de um deus, né? Vamos pegar tambores de marcha. Que aumenta a velocidade de campanha da facção. Deixa eu ver aqui em servos do faraó. Em Magedo eu não posso recrutar ninguém. O Urgat também não. Precisaria de mais recurso pra isso. Memphis, talvez. Mas eu não quero esse lanceiro merda. Então vamos ter que ficar um turno parado aqui. Esperando isso aqui ser construído pra gente poder andar mais longe. Vamos lá. Ninguém atacou a gente aqui. Interessante. Preferiram ficar olhando, né? A cidade de Histeia, ela é muito forte. Mais forte do que Peter Leon. Vamos destruir Peter Leon. Ó, tem um cara aqui. Heleno. Será que eu consigo fazer o Heleno ser meu aliado? Ou Heleno? Ah, o Heleno é um dos caras que vivem atacando, né? Tem como fazer uma aliança comigo, cara? Ih, ele é aliado de Fetia, do Aquiles. Ah, mano. Ele não tá em guerra com ninguém, não? Pacto de não agressão. Aliança militar. Deixa eu ver. Pacto de não agressão. Ele quer madeira e pedra. Cara, facção de horda não é uma coisa que a gente fique fazendo acordo com ninguém, não. Não vale a pena. Sinceramente. Vamos lá. Vamos fazer um cerco aqui. Eles definitivamente... Ah, dá pra ganhar esses caras aqui num turno só. Ahn, vamos lá. Eu posso destruir esses caras num turno só, mano. Eu vou ficar fraco com duas, três unidades, mas vamos lá. Essa é a vantagem de ter o Cerberon no grupo. O Cerberon consegue arregaçar os caras sem problema, né? A gente perdeu pouquíssima vida. Eu pensei que a gente fosse perder mais. Vamos pegar devastar os caras sem problemas. Vamos pegar devastar e extravizar. Nível de culto com Ares subiu. Ares, destrói meus inimigos. E minha vida é sua. Vamos pegar um bônus aqui melhor com Artemis. Caça selvagem eu não quero. Eu quero um bônus. O Hephaestus me dá o bônus de quatro cargas de armadura. É o que eu quero. É o que eu vou precisar e é o que eu quero. O cachorro upou de nível? O cachorro nunca upa de nível. Por que o cachorro não upa de nível, hein? Ah, falta pouco, ó. 16 mil e quatro. Caramba, mano. Chega um momento que upar de nível é mais difícil. Bom, Piteleon já foi destruída. Agora meu objetivo é só saquear. É zaralhar tudo que tem aqui. No que eu zaralhar tudo que tem aqui no exército inimigo, eu posso fazer... Eu posso fazer a missão homérica do meu personagem. Até lá eu vou ter o exército da Grande Etiópia. Eu vou poder recrutar essas unidades aqui, os Mejai. E vou poder ter arqueiros Wawat, que são muito bons. Deixa eu ver aqui se vale a pena trocar os arqueiros disso aqui, ó. 130, dano de projeto 42. Meu! 170, é muito melhor. Muito melhor esses arqueiros de Wawat aqui. Muito melhores. Muito superiores. Buscar acordo com você. Pronto. Faz a permuta com você, velho. Eu não quero perder acordo com os outros. Agora é o seguinte, eu vou descer. Eu vou destruir essa cidade aqui pra pegar madeira, é claro. E vou ganhar graça. Vou ganhar reforço pra unidade que eu chamar. Esses bônus são interessantes pra gente, ó. Ouro pra caramba. Bônus com Atena. Eu não quero bônus com Atena. Sinceramente. Não é a minha deusa. Eu vou descer destruindo essas cidades aqui e vou destruir o Ajax. Vou destruir Salamina. O cara não vai mais conseguir fazer nada comigo. Vamos lá. Aê. Prece de Hefesto atendida. Por que eu perdi nível de culto se eu tive uma prece atendida? Vai entender. Vamos lá. Tomar essa cidade aqui. O legal de ter uma facção de horda é que os inimigos que ficam vagando pelo mapa, eles tomam a cidade pra eles como se fosse um espólio de guerra também. Então, por exemplo, a gente toma essa cidade aqui. Esse cara aqui provavelmente vai pegar pra ele essa cidade. Ele vai fazer um assentamento pra ele. E aí, aqui, o Heleno já ocupou a cidade do Aquiles aqui. O Aquiles agora vai ter que declarar guerra contra o Heleno pra poder recuperar a cidade dele. Isso é muito foda com facção de horda. Eu consigo destruir a civilização dos caras aqui. Eu consigo cabar com os malucos. Vamos pegar a pedra aqui em XB. Deixa eu ver. Eu vou perder vida? Não. E se eu fizer os caras lutarem do lado de fora? Não precisa, né? Vamos só matar. No episódio passado, eu pensei que eu fosse apanhar muito, mas... Ao que tudo indica, tá tudo bem. Essa unidade pegou nível 8, essa pegou nível 8. Caramba, mano. A gente tá tudo pegando nível alto com as unidades. Nível alto ajuda a gente a não precisar trocar. Tem unidade que eu não quero trocar. Eu prefiro ter elas. Experiência pra unidade de projeto aqui vai ajudar muito agora. Mais um turno pra gente pegar servos do faraó. Pra gente pegar o... As unidades de elite do nosso exército. Deixa eu ver o que eu posso dar upgrade aqui que pode fazer ficar mais forte. Guarda noturna. O que mais que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver o que eu posso recrutar agora. Olha! Talvez eu deva mandar um gigante embora e recrutar outro, né? Ou eu deixo morrer? Acho que é melhor deixar morrer. Ou eu mando embora esse cara aqui, do cajado. É que eu vou ter que recrutar unidades mais fortes. Mandar embora não vai fazer... Esse exército é focado em longo alcance, né? Eu vou deixar do jeito... Eu vou mandar esse cara embora. Esse carinha é ruim. Vamos recrutar um gigante. Pronto. Esse gigante vai ser melhor do que as outras unidades. Permuta. Pronto. Eu quero ser amigo do cara, então eu vou manter a permuta ativa por muito tempo. Legado de... Como que eu vou conseguir esses guerreiros rápido? Eu vou demorar muito pra conseguir esses guerreiros de Shirdala. Eu vou demorar. Custa bronze. 2 mil. Caramba, custa bronze pra caramba, velho. Vai ser a próxima coisa... Mas a próxima coisa que eu vou pegar... Vai ser isso aqui. Força Oriunda da Pedra. Depois eu vou pegar isso aqui. Não. É. Força Oriunda da Pedra. Não vou pegar esse negócio aqui. Que diminui o custo de unidades egípcias. Caguei. Apesar de ser muito útil, né? Apesar de ser muito útil, não é isso que eu quero. Isso aqui seria mais útil. Caravana de grande realeza. Aumenta mais um pra reforço de todo o território africano. Aí eu não preciso ficar recrutando toda hora. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Novo território. E erra. Agora a gente pode recrutar os Medjai. Ah lá. Ok. Vamos lá. Força Oriunda da Pedra. Pra gente ter mais pedra agora. Vamos ver aqui. Já vamos vir aqui em Servos do Faraó. Já vamos chamar aqui o pessoal. Caramba. Coldal. Cinco turnos. Maluco. Cinco turnos. Pra poder chamar mais gente. Complicado, né? Eu acho que eu não vou mais usar gigantes. Eu tô na dúvida aqui. Eu acho que eu vou mandar os gigantes embora. Adeus, gigantes. Vocês serviram o que podiam, meu exército. Eu vou recrutar os meus guerreiros. Medjai agora. Talvez eu recrute até três. Deixa eu ver. Não. Eu vou deixar um gigante arqueiro. Porque o dano dele é insano. 172. Então deixa. Servo do Egito. Mas vamos lá. Pronto. Dois medjais. Perfeito. Dano perfurante investido excelente. Olha isso, cara. Esses caras são muito fortes. Eu poderia mandar embora mais gente. Mas não vale a pena. Esse cara aqui fica. Porque ele dá dano perfurante também. Eu preciso de unidades com dano perfurante. Pra enfrentar as armaduras dos gregos. Agora, talvez eu devesse mandar embora. Algumas unidades espirituais aqui, né? Porque eu não tenho lanceiro bom. Então vai embora. Vamos recrutar aqui. Pronto. Invoca esses lanceiros pesados aqui. Esse arqueiro aqui, acho que eu vou mandar embora também. E vou recrutar um arqueiro melhor. Pronto. Nível alto com a vida cheia. Perfeito. Perfeito. O gigante fica porque ele é nível alto. Eu quero que ele morra em batalha. E o Heleno tomou esse território aqui do jeito que eu esperava. Exatamente como eu esperava que fosse ser. Como esse exército do Achilles vai me encher o saco? Eu acho que eu vou destruir. A capital dele aqui. Eu vou fazer o cerco aqui. Pra gente poder cair na porrada com ele. Pra ele não ter... Pra gente não ter mais problema que esse cara aqui. Tem uma cidade aqui, mas tem Megara. Que é a do idiota do meu inimigo aqui. Deixa eu ver aqui os arqueiros que eu liberei. Liberei três arqueiros. Esses aqui estão nível 8. Esses aqui estão... Acho que eu vou mandar embora. Eu vou recrutar uns dois aqui. Pronto. Deixa eu ver... Eu vou mandar esses gigantes... Esses gigantes estão nível 8 também. Junta um no outro, vai. Pronto. Ah lá. Encheu a vida. Perfeito. Vamos recrutar aqui um... O Medi-Ai aqui nesse exército. Perfeito. Agora o meu exército tá forte. Agora o bagulho tá louco. Now the bagulho is crazy. Now the bagulho is crazy. Cadê aqui? Depois que voltar o cooldown aqui dos Kalanitas... Eu vou recrutar umas unidades boas. If you wanna face me, bro... The bagulho is crazy for you. Deixa eu ver... Território inimigo aqui. Ah lá. Olha isso aqui. Agamenon! O Agamenon foi anexado pelo... Pelo meu inimigo. Vamos lá. Emboscada. Ambush. Escassez de recurso. Bronze. Caramba. Eu vou ficar sem bronze. Quem é que tem bronze pra trocar? Quem é que tem bronze pra trocar? Vamos lá. Vocês querem food? I can give food to you, man. 10 mil. So you give me your bronze. Vamos lá. I can give you food. You give me bronze. Let's go, man. I have a lot of food for you. Filho da mãe. Aê, pronto. GG. Não tomas com escassez de bronze no exército. Ninhinhinhinhinhinhinhinh. Vamos lá. Emboscamos Agamenon. Como eu não quero perder esta unidade aqui, eu acho que seria melhor lutar contra ele, coitado. Vamos diminuir a vida dele. Nossa, eu ainda vou acabar com o Agamemnon. Tadinho do Agamemnon, mano. Não precisava, Agamemnon. Ele adora Poseidon, ele vai receber o bônus das ondas. Ele tem um... Nossa, vai ser uma baita emboscada, vamos lá. Olha isso, cara. Olha esses medjai, cara. Eles têm uma lança. Eles... Caraca, que unidade foda. Eu achei eles bem simples, mas depois eu fiquei olhando. Até que eles têm um design maneiro, em comparação com o restante. Vamos lá. Ataca aqui. Os arqueiros vão arregaçar os inimigos aqui. Vamos vir aqui com a carruagem. Os medjai vão cair na porrada aqui. Eles matam todo mundo. Eu quero muito testar isso, para ver como é que funciona. Eu vou mirar no Agamemnon daqui de cima. Aqui os caras já estão fugindo. Não está sobrando nada aqui. Cadê os medjai? Estão apanhando, mas... Mas vale a pena. Enquanto isso, as carruagens passam rasgando aqui as unidades inimigas. E os medjai... Olha isso. O cara teve que usar o bônus de moral para... Para conseguir tancar. Meu, que emboscada... Já era para os caras, assim, emboscada aqui. Ganhamos. Os medjai estão fugindo. Vamos deixar os medjai fugir. Cara, eles mataram muito, galera. Os medjai mataram demais. Mataram 116. Em pouquíssimo tempo. A gente ganhou. GG, maluco. Carruagens e medjais. Mataram muito, 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 muito. Olha isso, mano. Sobraram, tipo... 13. E eles já estão... Olha o nível que eles pegaram. Eles já uparam muito de nível. Já estão nível 3 de tanto arregaçar já os caras. GG. Nossos arqueiros aqui estão matando todo mundo aqui no caminho. Essa foi uma emboscada perfeita. Só os medjai perderam vida. Perfeito, maluco. A gamenon caiu no chão, pelo que eu vi. Essa campanha deu bastante certo pra gente. Porque os líderes mais fortes foram pras facções dos aliados. Ao invés de ficar forte. Ok. Poseidon ataca. Ganhei o centro do agamenon. Ganhei uns bônus legais aqui. Vamos vir aqui agora. Honra oriental. Acho que não, né? Vamos pegar forno de cerâmica porque a gente está em falta de bronze. E a gente vai precisar de bronze eventualmente. É um recurso que vai estar em falta e a gente vai precisar. Estrategista engenhoso. Agora a gente pode pegar umas paradas aqui, ó. Alcanço de movimento. Mais moral. Mais graça. Pronto. Pegamos todos os bônus úteis aqui. Esses bônus aqui são muito bons. Vamos lá. Pega aqui também. Com ele aqui. Pronto. Perfeito, maluco. Perfeito. Eu vou ter que ter mais um exército para poder ter o legado de Titônio, que seria o bônus da facção. Megara. Tem como destruir essa cidade? Estou na dúvida. Se eu for para cima de Megara agora, será que vai ter um exército gigante me esperando? Meio complicado, né? Vou ter que descobrir. Arco pesado. Dano perfurante. Uai. 5 por segundo. Uai. Não muda nada. Só aumenta o dano. Veldanix. Permite batalhas noturnas ao atacar. Perfeito. Perfeito. Agora o inimigo não recebe mais reforço. Vamos vir aqui. Ih. Não tinha ninguém na cidade, cara. Que triste, velho. Adeus. Alá, maluco. Porrada. Devastar não tem nem recurso. A cidade não tem nada para mim. Ah, vamos lá. Vamos dar upgrade aqui. E... O que é isso aqui? Renda por saque? Hum... Menos manutenção do exército. Perfeito. Perfeito. Galera, eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, nós continuamos o legado de Titônio. E a gente toma essa cidade aqui. Eu provavelmente vou estar fazendo uma batalha normal aqui. Eu vou invadir a cidade. Eu vou quebrar os portões e blá, 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 blá. Como vocês já sabem. Obrigado por terem assistido. E... Fui! Fui! Obrigado.